E aí galera, tudo bem? Beleza? E aí fala o Mr. Dolphers, se você quiser fazer um vídeo. Essa vez eu volto com a Bool, talvez eu tinha dado uma parada, porque então, não sei o que, não sei o que, até que eu tomei uma decisão de uma conversa. E o que eu não sei o que, pensei que ontem eu já tinha muito avançado no Fulip Design, eu vou avançar nele e conseguir uma parceria com o Fulip Design no canal. O que eu queria dizer, assim, entendeu? Eu gosto muito daqui, eu adoro jogar a Bool, é o jogo preferido mesmo. Então vamos, ok, então a Bool, pois assim, assista e ganhe, como você pode ver, no final aqui, você pode ganhar um item, foi o que parece. Então eu vou te esperando terminar o vídeo, para ver que I acabou de adquirir um Radamite. E aí... O meu... Existe esse mino meio aqui, ó. Nossa, cara é morada, não é item. Eu não gava isso, oxi... Ah, eu tô burro. Eu não sei nem o menino, que eu não sei. aqui direita, então então por isso, eu sou um meme essa porcaria, não sei o que é bot, nada eu quis voltar com vocês mas vamos ver aqui, hoje que eu vou mostrar um negócio pra porcaria bot, isso eu tô fazendo ah, sim, entendi e esses bot já tinha antes mas, esse negócio aqui eu não vou gostar muito, não sei se eu não vou gostar isso eu não vou gostar isso, galera é um bicho, meu tá um gato, isso aqui tá, hum hum, filhinho cabocano tá um gato, não acho, bugou eu não sei porque eu tô gravando, mas só bugou o que importa? a porcaria bugou bugou? não importa, galera, eu gosto dos efeitos do Rabu o que eu tenho? a porcaria é que eu vou gostar para eu fazer o meu só não vou gostar não vai gostar não vai gostar é que ele vai gostar e eu acho o que o querido não vai gostar é não vai gostar não vai gostar Ah, sim, né? Entendi ela. Não posso. Agora, eu vou pedir a sua ajuda, que você pode... Eu compro uma minha tia, que ela tem o que é mesmo. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. oi mas prejuízo e noite como assim que a gente tem que ter tarefas por seguir vai ter alguma tarefa, algum lugar, não sei, ou game, não sei, sim, 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 isso daqui é para ninguém chegar, entendeu, não sei, deixa eu conferir, esse daqui é para mim não, esse daqui é para os ovos, que eu vou pressionar, hoje, eu estou chegando com flor, você pode reclarar os ovos, você descobriu não, sim, aqui é de novo, ter rabo shake, peraí, peraí, no grupo, eu até criei uma versão, eu vou falar, eu vou falar, eu faço um vídeo até 3 segundos, eu vou falar, eu vou falar, eu perdi, eu fiz um vídeo para ser feito, o pixel art, agora, hum, vamos pesquisar isso daqui no YouTube, isso aqui é legal, galera, aqui é matéria para o YouTube, como que é o título, do ter rabo, do ter rabo, que é, rabo, que é, rabo, como assim, rabo shake, vamos ver o que a gente acha aqui, claro, vamos ver, legal, sim, mas aqui, eu conheci aqui, sem fazer, é, não, eu estou por isso, eu tenho muito, não, eu vou ler o que eu dei, não, não, Era Ravid, isso eu sabia. Esse negócio é da Ravid, ele ficou muito legal. Mas ninguém mandou assim. Mas daqui deve ser da hora. Deixa eu ver com mais coisas. Peraí. Esse aí caram moedas, galera. São quatro, filhotas. Fica legal, cara. A hora, nossa, foi uma segurança da nossa Ravid. Como assim? Ravid. 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 E pegou o meu carrinho. Eu vou comprar um celular, porque eu sou um vagabundo. Entendeu? As pessoas estão em crédito e eu não coloco. Por 10 pessoas de uma vez, essa é uma grande diferença. Ofereço uma moeda. Se design no de trocas, legal. Locked. Locked. Confirmo. Eu gostei da caixa expressa. Thank you. Acho que é sim. Tem? Não, eu sou analfabeto. Por esses motivos, vamos ao meu quarto. Vamos ao meu quarto. Porque meu quarto é bom dia. Porque meu quarto é bom dia. Aí, galera. Vou conversar aqui. Assunto sério. Quarto, apartamento. Apartamento. Aqui. Preferências. Que legal. Direitos. Hc. Quem pode deixar mudo? Usuários com direitos. Quem pode expulsar? Usuários com direitos. Usuários com direitos. E usados. Usuários com direitos. Que legal. Direitos. Certo. Trancado com senha. E a senha vai ser... Peraí. Vocês não vão ver a senha. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Peraí. Acho que tá certo. Deixa eu conferir. Preferências. Recessos. Tá. Saiu errado. Mas saiu errado. Peraí, galera. Peraí. Pronto. Básico. Fechado. Deixa eu conferir. Vocês vão ver. Muito bugado. Eu achei legal esse comando. Ó. Essa vai ser a senha. Eu só tô vendo os mods do Google. Já movei. Eu tenho um bloco. Aqui. Olha que eu sou do Google Minecraft. Ó. Assim eu tô vendo os mods do Google. A senha é essa. Não é assim mesmo. Vem assim. É assim. Então. Esse aí é o nome do meu canal. Quem quiser entrar no quarto. Pode entrar assim. Ok, galera. Eu não vou deixar sem vocês. Eu não parei o filho da puta. A hora que assisti o vídeo. Me dê like. Me dá like. Gostei. E o vídeo já ficou grande lá. E... Vamos ver essa caixa de surpresa. Vou colocar no quarto. Talvez eu grave esse vídeo em seguida. Vamos ver. E você abre a caixa. É. Passarela verde. Nossa. Que legal. Eu amei. Mano. Deixa eu ganhar. Deixa eu deixar essa coisa ali. Passarela verde. Passarela verde. Nossa. Que legal. Gostei. Vou abrir o outro. Vai no quarto. Hum. Como é que é isso aí? De caixa. Ah. Legal. Esses... Os itens são... melhores. Vai calma. Vou. Hum. Cada hora. Mano. Gostei. Não. Não. Vou vender. Toma no sul. Hum. Ficou feio. Não gostei. Não. Mas acho que é por isso galera. Quem assistiu o vídeo. Obrigado. E... Mande gostei. Dê like. Ficou dito. Eu vou gravar o vídeo. canal. Talvez. Esse vídeo. A gente tá gravando esse vídeo. Mas é isso. Ah. Peraí. Uma coisa. Hum. Só pra fidelis. Então galera. Obrigado por quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Fui.